FURASTEIRO 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 Ansioso eu espero ver a face do Senhor contemplar a formosura e a glória do Redentor Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Com a multidão cantando E louvando ao Senhor Entrarei com reposito No celeste lar de esplendor Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Eu serei contado por Deus Forasteiro no sul, no mundo Neste mundo de ilusão Para o céu vão caminhando Onde os fiéis entrarão Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Ansioso eu espero Ver a face do Senhor Contemplar a formosura E a glória do Redentor Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Eu serei contado por Deus Com a multidão cantando E louvando ao Senhor Entrarei com o Senhor Entrarei com reposito Entrarei com reposito No celeste lar de esplendor Viverei com os fiéis Para sempre lá nos céus Pois no número dos santos Eu serei contado por Deus Eu serei contado por Deus